Boa noite meus amores Dá boa noite o povo Boa noite Amanhã o povo já tá cansado de vestido com esse vestido azul Então vou abrir ele e tem Vai pensar que essa ela nem bem toma Pene Ô minha filha, vou pra cheirar com Arrumada aí Não, tem que trocar de roupa Já tô fazendo almoço até amanhã meu bem Eita que ela é prática, já tá deixando comida pronta Amanhã são a calabresa Tá parecendo torresmo, já já vou reclamar com ela Não é calabresa, torresmo Mãe e a mulher Que que é uma brisa dura é essa? Por que você não bota no fornil e não assa? Não filha, tava dura hoje Não tava nem com gosto de calabresa Gente esses dias minha pele tá ótima Que eu não tô nem precisando usar efeito Nem efeito parecido, tá bem macia Se eu chegar lá no seu prato e você comer Eu tiver sujinho na pia, você vai ver se ela vai ficar macia mesmo Mulher, deixa de ignorância Eu vou guardar, tá vendo aí? Guardar né, guardar os pratos pra lavar que você comeu Eu vou fazer isso E vai guardar a moto A pior parte de sair de moto é a parte de ter que guardar E se a gente não guarda amanhã dá show E quando ela roda, ela quer que a gente guarde, viu? Vai pagar as rotas que você dá e a gasolina que você não bota Eu boto gasolina sim Quando? Botei gasolina ontem Quanto? Dez reais Eu duvido Eu juro que eu botei E qual foi o posto? Lá na UBS Se eu fui no Seteps Gente, vocês lembram que eu mostrei aqui pra vocês uma escova secadora Eu até falei que ia comprar Quando eu tava em Salvador secando meu cabelo Eu e manhã Não, não esconda não Gente, a roupa de manhã parece que ela tava num tiroteio Cheio de broco Tira aí, vai pra mostrar o povo Pra não ficar naquele negócio de sobe e desce em loja pra pesquisar os preços A gente tá aqui pesquisando um aplicativo maravilhoso Tem até a parte da pechincha aqui Onde a gente acha Pechincha não A página de pobre Onde a gente acha os valores bem Quer parar de ter dor de cabeça e tá subindo e descendo em loja É só achar pra cima e baixar o aplicativo que é super grátis, viu? Quero todo mundo aí arrastando pra cima, baixando o aplicativo E comprando a sua escova secadora Quem quiser me dar uma de presente, eu aceito E não só isso Eu nem falei pra vocês do resultado da minha sobrancelha Que tá incrível, né, gente? Sou muito apaixonada pelas mãos dessa mulher, viu? Arrasa em tudo que faz Corram logo pra agendar de vocês Olha que linda Onde a gente acha que 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 a gente acha